O dia a dia de uma mulher pode ser como o de qualquer outra pessoa, porém, dentro de uma sociedade patriarcal, ainda existem algumas atitudes que passam desapercebidas, mas que ainda são machistas ou até mesmo misóginas. Com isso, o filme Certas Mulheres, da diretora Kelly Richard, traz uma reflexão interessante sobre esse tema. O longa Certas Mulheres possui três histórias que se assemelham a contos. Na primeira, temos Laura, uma advogada que está tentando ajudar um dos seus clientes. Fuller é um operário que foi vítima de um acidente no trabalho e que quer entrar na justiça para conseguir algo com o ocorrido. Como sua advogada, Laura menciona que os argumentos não validam o caso, sendo ele muito fraco para continuar. O operário parece não dar credibilidade ao que ela diz e procura a opinião de um outro advogado homem. Mas pela sua infelicidade, o advogado apenas coloca as mesmas observações que Laura, só que agora, ouvindo de outro homem, o cliente aceita a derrota. A fotografia desse trabalho é levemente escura e com cores bem tímidas e sem brilho. E possui também uma encenação contida e, por causa dessa sutileza, é necessário muita atenção para perceber os objetivos das ações. Nem sempre as informações surgem através dos diálogos. A história de Laura é um pequeno retrato sobre a mulher no mercado de trabalho. Mostra a perspectiva distorcida que existe para com a credibilidade profissional feminina em determinadas profissões. E é por isso que Laura se sente ignorada pelo seu cliente e deixa isso muito explícito ao conversar ao telefone com o seu amante, comentando que o seu trabalho seria menos cansativo se ela fosse um homem. O conto também mostra a instabilidade do homem hétero, que não sabe lidar com a frustração, optando pela violência diante de uma visão distorcida da realidade. O interessante aqui é ver a mulher no papel de agente da solução. Porém, não haverá solução se não existir reconhecimento para com ela, pois talvez a luta feminista por direitos iguais só terá fim quando o retrato da masculinidade mudar, pois não há semente que cresça em um solo infértil. Na segunda história temos Gina, que junto do seu marido, Rian, deseja construir uma casa em uma determinada região. Com isso, eles procuram pedras da época da independência, o que daria uma identidade para o seu novo lar. O casal não possui um bom relacionamento, o que justifica a distância entre eles. Gina tem uma personalidade forte e Rian está sempre apático diante da esposa. A história caminha um passo por vez até chegar ao seu objetivo. O casal encontra um senhor que mora pelas redondezas e que possui algumas dessas pedras. Seu comportamento, no entanto, é estranho para com Gina. O velho atende o casal, mas parece ignorar as abordagens da mulher, como se ela não merecesse a sua atenção. Ao contrário do marido, que consegue um olhar mais amigável do inquilino. A exclusão do velho mostra o quanto a cultura machista está presente na sociedade, principalmente nas gerações mais antigas. O clima de estranheza é perceptível, mas o marido não se posiciona em defesa da esposa. Talvez nem sequer entenda o que está acontecendo ali. E mesmo que ela se coloque incisivamente em sua proposta para com as pedras, o velho continua a ignorá-la. Embora os dois saiam do lugar com uma leve aprovação para com os minerais, não existe respeito para com Gina. E na posição daquele senhor, não merece a sua simpatia ou atenção pelo fato de ser uma mulher. Talvez ela não entenda muito bem o que o fez agir com rispidez. E confesso que é preciso um olhar feminino mais apurado para entender a causa de tal atitude. Sendo apenas uma de tantas posições machistas que permeiam o dia a dia de uma mulher e que podem passar despercebidas. A terceira história se difere das anteriores, pois temos duas mulheres como protagonistas. Uma delas é Jamie, uma jovem que trabalha em um rancho onde vive com seus irmãos. Em uma noite banal, ela entra em uma aula de direito e conhece a professora novata Betty. Jamie se interessa pela jovem educadora e passa a frequentar as aulas frequentemente. Jamie é uma jovem tímida e reservada, uma mulher de ações sutis. E talvez isso tenha uma ligação com a sua sexualidade, que é desaprovada no ambiente onde mora. O interesse dela pela professora é evidente, apesar de suas simples ações. A garota procura se emprestar perto de Betty. Oferece carona, faz companhia em uma lanchonete. As duas conversam de forma simpática. Porém, para Betty, o interesse não é correspondido, por mais que a trate com respeito. Talvez essa seja uma atitude que confunde a inocente Jamie, que acredita, sim, no romance entre as duas. A jovem alimenta a esperança da relação. Mesmo pequenas coisas, já a anima. Quem já teve um amor platônico entenderá esse sentimento de Jamie, pois aquela relação só existe na cabeça dessa personagem. Nem todos os seus desejos podem se concretizar. Nessa história, não temos muitas informações sobre o que Betty pensa sobre as intenções sutis da apaixonada Jamie. Muitas coisas não são ditas, mas, de certa forma, estão nas entrelinhas e podem ser entendidas através da relação entre esses personagens. e o filme explora muito bem esses momentos. O ritmo lento do filme pode não agradar a todo mundo, pois ele procura enfatizar o tempo real dos acontecimentos. Porém, apesar disso, esta, sem dúvida, é uma das obras que faz uma crítica, mesmo que sutil, ao machismo no mundo moderno. e que ainda está enraizado nas estruturas sociais. E é por isso que esse trabalho não propõe um desfecho aos contos. Ele apenas coloca os acontecimentos como algo passageiro, mas que marcam a vida dessas mulheres. Aplausos 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 Obrigado.